nesta oportunidade. Uma resposta do Renato sobre o jogo emblemático, esse contra o Bahia, e também na sequência fala sobre a relação com os dirigentes. Ela vai ser encarada da mesma forma que a gente vem encarando os outros adversários. Os que nós já jogamos, sempre tiveram o nosso respeito, da mesma forma que o Bahia vai ter o nosso respeito agora, da mesma forma que o Náutico, o Tombense, o Brusque, enfim. O objetivo do Grêmio é, lógico, subir para a primeira divisão, e isso eu prometi desde a minha chegada, que isso iria acontecer. Então, é mais esse jogo que nós temos domingo aí, difícil contra o Bahia, mas o objetivo é a gente buscar vitória, porque, independente dos outros resultados, o Grêmio vai dar um passo enorme para voltar para a Série A, até porque depois do jogo de domingo, a gente vai saber exatamente o que a gente precisa para subir. Eu queria fugir um pouquinho da pauta do jogo contra o Bahia, Série B também, porque a gente está vivendo as eleições do Grêmio e os dois candidatos têm falado muito em profissionalização do departamento de futebol. E muito se comenta que o Renato não conseguiria trabalhar com o vice de futebol ou com dirigentes, enfim, que a linha dele sempre foi direta com o presidente Romildo. Eu queria que você falasse sobre a sua relação com esses dirigentes ao longo desse período, o que eles ajudam, o que eles atrapalham, no seu entendimento, e se vice de futebol, por exemplo, ou esses dirigentes com o Renato entram no vestiário. Se ele for competente, ele entra. Se ele não for competente, ele não entra. É muito simples. O futebol é muito simples. Eu quero pessoas competentes do meu lado para me ajudarem. Ajudarem o clube, não só o Renato. Ajudarem o clube. Se a pessoa for incompetente, é lógico que eu não posso barrar um vice-presidente no vestiário. Quem sou eu, né? Quem pode barrar é o presidente. Agora, para conversar sobre futebol, vai ter que entender. Entendeu? Então, se a pessoa que estiver do meu lado e for competente, ela vai ser muito bem-vinda. Se ela for incompetente, ela vai entrar e sair do vestiário e ponto final. Eu não posso proibir o vice-presidente de entrar no vestiário. Mas eu espero que qualquer um dos presidentes que vão ser eleitos agora, um vai ser eleito, que põe a gente que entenda. Entendeu? Eu sempre falo para vocês que o futebol, pode gravar isso. O futebol é a profissão que mais emprega incompetentes no mundo. Então, tem que entrar no futebol pessoas competentes, pessoas que entendem do babado. Se não entender, não adianta entrar aqui no clube para passear no vestiário. Para passear para quê? Para falar que está no vestiário do Grêmio, que está no meio dos jogadores, que está no meio da comissão técnica, qual a ajuda que essa pessoa daria? Qualquer vice-presidente, é lógico que ele é respeitado, muito, em qualquer clube. Mas se não entender, fica lá na arena. Fica lá na arena com o vice-presidente. Senão vai ficar passeando dentro do vestiário. Para passear, a pessoa que não entende, ela tem que decidir, então, o que ela vai fazer dentro do clube. Para entrar no vestiário, para trocar ideia sobre o futebol, a pessoa tem que, pelo menos comigo, se outros treinadores aceitarem, escute os vice-presidentes que não entendem, então, bem simples o futebol, bem simples e objetivo. Bem objetivo. Obrigado. Obrigado.